E aí, vamos agora falar sobre a previsão do tempo. Bom dia, Thaís, tá com lá, são os corpos de açaí, né? É, é aí em comemoração ao açaí, né? Tava falando de açaí. E aí, como é que fica o tempo hoje? Tem nuvens, eu tô vendo por aqui. Exatamente, Laís, bom dia, bom dia pra você aí de casa também. Vem junto, olha, te convido aqui junto comigo com a Laís pra gente dar uma olhadinha. Fica ainda com aquela sensação de abafado hoje durante a quinta-feira. Ok, você tem também notícias ali da região do Tapajós. Isso, exatamente, exatamente. A cheia lá do Rio Tapajós, na região sudeste do estado, tá preocupando aí a defesa civil de Itaituba. Este mês, o nível do Rio atingiu 7 metros, chegando aí próximo ao nível máximo, que é de 8,3. Vamos ver na reportagem aí, lá da cidade do Tapajós. O quadro Bom Dia Responde, vamos falar sobre os programas de treino. Pra quem acordou agora, ligou a TV, bom dia, seja bem-vindo, vamos dar... Olha, produto vencido é um problema grave e a respeito desse assunto, eu tô recebendo muitas mensagens de pessoas do interior do estado reclamando do mesmo problema. Só um exemplo é o Anderson, de São Miguel do Guamá, dizendo que há muitos mercadinhos por lá vendendo produtos vencidos. Portanto, um alerta para a vigilância sanitária. E olha, aqui na capital do estado, aqui em Belém, um carro quase caiu no canal da Pirajá, ontem, lá no bairro da Pedreira. De acordo com a polícia, o carro tinha sido roubado por três bandidos. Os policiais que faziam ronda no bairro, desconfiaram, começaram uma perseguição e na fuga, o carro acabou batendo com a mureta do canal e os bandidos ainda fizeram uma moradora da área refém, dentro de casa. Houve negociação com a polícia e finalmente os três homens, os três bandidos se entregaram. E pra você que ligou a TV agora, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo. Um jogo que já foi...